Eu sinto a unção de Deus aqui nesse lugar Eu vejo os meus olhos pela fé, começo a contemplar Eu vejo anjos voando, eu vejo Deus batidando Eu vejo a igreja adorada, Senhor Então ouve! Eu quero a unção de Deus nesse lugar Eu quero estar no meio do mover de Deus Eu quero contemplar a glória do Senhor Ilumando os corações aqui Eu quero a unção de Deus nesse lugar Eu quero estar no meio do mover de Deus Eu quero contemplar a glória do Senhor Ilumando os corações aqui Eu sinto a unção de Deus aqui nesse lugar Eu vejo os meus olhos pela fé, começo a contemplar Eu vejo anjos voando, eu vejo Deus batidando Eu vejo a igreja adorada, Senhor Eu quero o meu nome Eu quero a unção de Deus nesse lugar Eu quero estar no meio do mover de Deus Eu quero contemplar a glória do Senhor Ilumando os corações aqui Eu quero a unção de Deus nesse lugar Eu quero estar no meio do mover de Deus Eu quero contemplar a glória do Senhor Ilumando os corações aqui Eu vejo a unção de Deus no meio do mover de Deus Eu quero contemplar a glória do Senhor Ilumando os corações aqui Eu quero a unção de Deus nesse lugar Eu quero estar no meio do mover de Deus Eu quero contemplar a glória do Senhor Ilumando os corações Eu quero a unção de Deus Glória a Deus